Música Eu sou Débora Lan, estou em cartaz com uma peça Mata Teu Pai, da Grace Passor, direção da Inês Viana. Eu trabalho com a Inês Viana já tem sete anos, a gente tem uma companhia de teatro que chama o Mondé. A Inês tem um fascínio pela personagem Medéia e ela me convidou para fazer. Um dia ela me perguntou, você tem vontade de fazer Medéia? Sim, claro, tenho muita vontade de fazer. E de um encontro meu com a Inês e com a Grace Passor, que é a autora desse espetáculo. Eu quero sentir o gosto daquela fruta de luar, trepar naquela árvore de luar. A peça, apesar de ser um monólogo, eu não estou sozinha em cena, eu estou com 14 senhoras do Galpão Gamboa, lá na zona portuária. É um espaço cultural do Marco Nanini e do Fernando Gli Bonatti. E a gente sentiu vontade de falar sobre todo esse tema que envolve o Mata Teu Pai. A presença da Medéia, que é essa mulher milenar. E colocar na boca dela o discurso urgente da mulher atual. Aproveitar esse espaço teatral para poder debater temas atuais. Então a gente fala sobre um universo feminino. Tem passagens onde a gente cita aborto, estupro, a presença desse mundo patriarcal. Um deles me jogou no chão, rasgou as minhas roupas. Tive que eu abrisse as pernas com violência. A Medéia é uma personagem trágica. E a partir do momento também que a gente coloca na boca dela esse discurso atual, feminino, isso demanda uma certa urgência, porque todo mundo sabe qual é o final dessa história. E a partir do momento que ela vem com esse discurso, talvez traga na gente uma certa urgência em modificar o panorama. Convido vocês a assistirem Mata Teu Pai, de Grace Passor, direção da Inês de Viana, até dia 30 de janeiro no Espaço Cultural Sérgio Porto. Espero vocês lá.